Vamos ter uma ideia, Lucas 9,55 Lucas 9,55 Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse Vós não sabeis de que espírito sois Vocês sabem que nesse episódio Tiago e João, porque os samaritanos hostis rejeitaram a Jesus Eles disseram, Senhor, o Senhor quer que a gente peça fogo pra cair do céu? O que foi que Jesus disse então? Não, Jesus voltou pra eles e fez o que com eles? Vamos lá, gente, participa Ele fez o que? Repreendeu Olhem pra cá, não se forma discípulo, gente Sem obediência Não se forma discípulo sem repreensão Hoje tem crente que não aceita uma repreensão de ninguém Tem irmã que ela é líder Se a outra chamar ela, eu estou falando de repreensão Olha, irmã, a senhora não fez isso aqui, vamos fazer Ela disse, irmã, não me dê ordem Não é discípulo, irmão Ei, irmão, tem muita coisa que nós temos que aprender na igreja Hoje a igreja está cheia de pessoas Que não sabem, nem querem receber repreensão E a Bíblia diz lá em Gálatas 2 Que teve um homem que repreendeu outro homem de Deus Que era Pedro e Barnabé Quem foi que repreendeu Pedro e Barnabé? Paulo E eu pergunto Pedro ficou zangado com Paulo? Não, ele entendeu que Paulo estava certo Então, uma irmã que a gente coloca na obra Que ela não está pronta para receber a repreensão Ela não tem condição de ser discípulo de Cristo Não tem Não tem Agora vamos observar aí Mateus 16, 23 Vamos lá, Mateus 16, 23 Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro Para trás de mim, Satanás Que me serves de escândalo Porque não compreendes as coisas que são de Deus Mas só as que são dos homens O que foi que Jesus disse aí para um dos discípulos Que ele gostava E que se tornou o primeiro pregador poderoso O que foi que ele disse para Pedro? Ele chamou Pedro de quê? Não, diga, irmão Só quem tem boca Chamou Vamos lá, chamou Pedro de quê? Então, lá vai O discipulado, meus irmãos Não é você dizer Faça isso, isso O discipulado é um processo constante Que envolve essas quatro coisas Quais são as quatro coisas? Obediência Prontidão Humildade E aprendizagem E como é que a gente aprende? É no dia a dia O irmão está trabalhando Vai botar um negócio Aí a irmã diz Ô irmã, aí não Não coloque aí Não bote desse jeito Vocês sabiam que tem irmãs Que a igreja abusa ela Porque ela é orgulhosa É mandona Dá ordem E ninguém quer assim Nós temos que entender Que quando Jesus faz esse processo aqui Pedro teve a humildade Eu pergunto Pedro, deixou de andar com Jesus Porque Jesus disse Tu é um satanás Deixou? Mas hoje se um pastor Ou um irmão Chegasse para um irmão E dissesse Rapaz, tu está agindo como satanás Já não vinha mais para a igreja Então, eu tenho muita coisa para dizer aqui Dessa palavra Mas eu quero que as irmãs coloquem isso E tem que ter o que? Um mil Humildade Eu pergunto Nenhum desses discípulos aqui Deixaram de andar com Jesus E se tornaram Grandes pregadores Por quê? Porque tiveram o que? Humildade A Bíblia diz que aos humilhados Deus faz o que? Então pronto Então tenha humildade no trabalho Não seja arrogante Tem irmã Que se torna abusada No poder que ela está Porque ela Ela não pede Ela não Não sabe ensinar Ela dá ordem Ela grita Ela exige E assim você não cria discípulos Discípulo Você não faz ele dessa forma Você não faz discípulo dessa forma